Se referindo à Bolsa de Valores, qual o valor mínimo para investir? Bom, a Bolsa de Valores, ela não é um investimento, ela é um ambiente. Então, é como se fosse uma praça, é um ponto de encontro entre investimentos e investidores, tá? É um ponto de encontro. E aí, lá nessa praça, tu pode encontrar várias pessoas. No ambiente da Bolsa de Valores, existem vários tipos de investimento, tá? Então, por exemplo, para tu investir em ações, quanto de dinheiro que tu precisa? Tu vai precisar, isso vai depender da ação, mas tu pode encontrar a ação de uma em uma. Então, o que é uma ação? É uma parte de uma empresa. Ok, sabendo que a ação é uma parte de uma empresa, quanto custa uma ação, por exemplo, do Banco Itaú? Cerca de R$30. Quanto custa uma ação da Ambev, na casa dos R$20? Quanto custa, qual é o preço de uma ação da Petrobras, na casa de R$20, R$25? Então, com esse valor, tu já consegue comprar uma ação de uma empresa. Então, qual o valor mínimo para começar? Poxa, é R$10, R$20, R$30 para tu começar a dar os primeiros passos, comprar as primeiras ações, por exemplo. Se tu for investir em fundos imobiliários, quanto que custa uma cota que a menor parte de um fundo imobiliário? R$100, R$120, no máximo R$150, a maioria deles, tá? Então, tu precisa desse valor para começar lá. Quero investir em dólar, qual é o mínimo? R$100 tu já consegue investir em dólar. Quero investir em ouro, aí tu vai precisar um pouco mais. R$500, R$500 para investir em ouro. Mas, poxa, se tu tiver R$1.000 ou conseguir acumular isso nas próximas semanas, nos próximos meses, tu já consegue dar os primeiros passos para formar a carteira completa do investidor sempre em alta. Mas, para começar, tu vai precisar de R$10, R$20, R$30, não mais do que isso. R$5, R$100, não mais do que isso.